As pinturas rupestres da Gruta de Lascaux, em França, fascinam o mundo desde que foram descobertas em 1940. A caverna, considerada como sendo a Capela Sestina da Arte Pré-Histórica, está a ser reproduzida na escala original. A exposição Lascaux 4 vai ser a réplica mais completa da caverna até à data, recriando os quase 900 metros quadrados de pinturas paleolíticas que decoram as rochas originais. Com a ajuda de várias ferramentas digitais, como o recurso à realidade aumentada e a projeções de vídeo nas paredes, os visitantes vão conseguir compreender melhor as pinturas. É preciso verificar se a imagem fica bem onde queremos. Estes modelos foram feitos para verificar o posicionamento dos projetores. Outra das atrações vai ser o cinema 3D, como um filme sobre a flora e a fauna durante a Idade do Gelo, que está a ser criado por um estúdio de animação francês. Foi supervisionado por uma comissão científica. Todos os pormenores foram corrigidos com os especialistas. Por isso, reflete a verdadeira paisagem da altura. Lascaux 4 vai ser uma caverna altamente tecnológica. Vai ser possível explorar a gruta com uns óculos especiais, como se fosse um videojogo. A exposição vai ficar concluída em dezembro deste ano e também vai exibir a reprodução da única figura humana desenhada nas paredes de Lascaux há quase 20 mil anos.